Você sabia que na bandeira do Brasil, o estado de Mato Grosso tem uma posição de destaque? Pois é, na bandeira nacional, os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal são representados por estrelas no céu noturno do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a república. Entre as 27 estrelas presentes na bandeira brasileira, o estado de Mato Grosso é representado pela estrela Sirius, que é a mais brilhante do céu noturno. E você sabia que a bandeira do Brasil influenciou a criação da bandeira de Mato Grosso? A bandeira Mato Grossense foi uma das primeiras criadas após a proclamação da república, apenas 73 dias após a oficialização da bandeira do Brasil, há mais de 130 anos. Como se nota, as duas são muito parecidas, inclusive pelo padrão de cores. A diferença é que na bandeira de Mato Grosso, o destaque do globo central é justamente a Estrela Sirius, escolhida para representar Mato Grosso na bandeira do Brasil. Legal, né? Mato Grosso, a estrela mais brilhante na bandeira do Brasil. Se você curte o Mato Grosso como a gente, deixe o seu like. Martinello, Mato Grosso, de alma e coração.